Você pedreiro, você que trabalha construindo casas, você trabalha construindo sonhos, não é mesmo? Você que vai ali, qualquer reforminha em casa, a gente não pensa, mexe com o coração de uma pessoa, mexe. Eu, pelo menos, quando idealizo, assim, qualquer reforma em casa, poxa, eu vejo como é que vai ficar. Aí já pensou, você vai trabalhar nessa casa, não tem uma colher de pedreiro, né? Uma colher, não tem uma, um pincelzinho, não tem um rolo, ei, acabou isso pra você hoje. Você pode comprar aqui na TV, lá, olha essa colher de pedreiro, gente, 11 reais. 11 reais essa colher de pedreiro com canto arredondado, eu não acredito nisso, não. Tá muito barato, gente, tá barato demais, é pra levar, é pra levar agora. Olha só o cabo dela, João, tá vendo? De madeira, meu filho. Aqui é coisa boa, né? Aqui é coisa boa, né, não, João? Aqui é o kit com... E aí tu levou a colher, que tá por 11 reais, é verdade esse bilhete. Esse bilhete é verdadeiro, 11 reais mesmo. Você leva o quê? A trincha. Isso pra mim era pincel, mas isso aqui é trincha, tá, galera? Aprendam comigo. Tu tá rindo, mas tu não sabia, né, João? Fica aí rindo. Isso aqui é uma trincha. Não é pincel, não, gente, isso aqui é trincha mesmo, né? Eu tinha pincel, né, Ellen? Rapaz, pra mim é pincel também, mas aqui estão dizendo que é trincha, então é trincha, né? Tá aqui, ó. 50% mais precisão, melhor acabamento. Olha, uma pluma macia, macia, macia. Pois é, gente, aí você fala assim, Paula, 11,70, uma dessa? 11,70. Obrigado por ter assistido a mais este corte. Se inscreva no nosso canal principal e nesse canal de cortes. Siga as nossas redes sociais, links na descrição deste vídeo. Acompanhe todas as quartas-feiras a nossa live shop. Acesse www.tvlar.com.br e tenha muito mais vantagens. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.